Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo diferente, agora vou fazer uma categoria de paradas de ônibus. Estamos aqui no Graal Petropen, eu vim num ônibus da Catarinense, só que não esse, eu vim num 3735. Mostrando um pouquinho da parada aqui, os ônibus encostados aqui, os destinos e tudo mais, espero que gostem, beleza? Esse daqui é o nosso, saída de São Paulo às 9h30, 21h30, não tem ali de canto ali, mas tá de noite, foi escuro. 18h30 de São Paulo, para Paranaguá, não dá pra ler, mas enfim, né? Curitiba-São Paulo, 22h. Transpem encostando aqui, Merizales 6. Olha o carrinho aqui de turismo aqui, ó, EVM turismo. G6. Mais um de turismo. Blast, Blast Tour. Isso. Mais um de turismo ali. Caramba, né? Olha o carro do Paraná, Rio Branco do Sul. Vou passar um G6 da Transpem ali. De Curitiba para São Paulo, Cometa. Mais um de turismo ali no fundo ali. Caramba! Não sei se o pessoal foi na frente, mas tá de boa, tá valendo, né? G7, série 14 da Cometa. Mais um de turismo ali, ó, parecido, ó. Parecido a Romaria. Agora dá pra saber onde que é, né? Então, esses de turismo aqui, com certeza, tudo parecido, né? Olha o NG7, que interessante, cara. As empresas de turismo investem bastante, hein? Então é isso, galera. Vídeo curtinho aqui, só pra mostrar um pouquinho da parada aqui. Quando eu estive aqui, né? Mais ou menos, a parada é uns 20 minutos, 30 minutos. Mas o que deu aqui hoje foi carro de turismo, né? Mas já já eu volto se tiver mais ônibus. Caso não, muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, futeus, e até o próximo vídeo. Bom, como toda parada tem que ter uma movimentação, né? Saindo logo o doizinho aqui, ó. Começa o primeiro vídeo. Cometa ou esse de turismo? Ó, vou assistir aqui. Laborioso. Insane. Olha isso. Agora o Cometa, ele escuro. Não, 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 não. 2 contabilidades ali, TransPen Penha, de São Garcia, Turismo, 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 Turismo. Chegando mais um dedê aqui, isso vai ficar lá no fundão, uma zona de turismo, não dá pra dar zoom, senão vai ficar tremendo muito e muito aburrado, estou esperando aqui o catarinense sair, mas não está saindo, está me trolando aqui, chegando mais um catarinense, a visologia está ética. O LED Transpane, pena que está escuro aqui, ou melhor, minha câmera não colabora, mas... Deu a volta, agora está chegando aqui, vamos ver se a gente vai parar, se eu parar aqui, é, tem uma vaga no fundo ali. Não, parou aqui no meio, aqui mesmo. Mesório de São Paulo, né, né, sei lá, não dá pra ler não. Perdão, hein. Ele fechou o buraco agora, ó. Bom, penha saindo, chegando mais dois dedê ali. Espera aí, um momentinho aqui. Chegando mais dois dedê, mas... A preferência é a penha aqui. Difícilmente ter algum vídeo, né. Apesar que está escuro, né. Mas está valendo, né. Rapidinho aqui. Mais dois de turismo e o penha saindo aqui. Vamos ver se vai vir alguém pra cá, né. Deixa eu ir mais atrás aqui. É, vai encostar aqui, ó. Olha, está vindo um gadote ali, LD. Deixar sair um pouquinho aqui. E... Espera encostar o gadote, que também não é tão filmado, né. Mas é uma ótima empresa também. É... Deixa eu ir pra lá. Bom, não coube ali. Então, está vindo pra cá pra ver se tem vaga aqui. Mas está tudo cheio agora. Melhor que não faz. Aparecida lá, turismo aqui também. Na empresa... Montreal. Olha o Expresso do Turismo que vindo ali também. Não, quer dizer... Esqueci o nome agora. Express Transportes. Mas está difícil ter vaga aqui, viu. O Expresso ali. O Expresso ali. Vamos ver se teve vaga. Mas está difícil. Acho que encostou ali. Vamos ver. Vamos ver. Na alta posição, mas está encostado ali. Vai dar arzinha. Agora lascou, viu. Vamos dar mais uma volta ali pra ver se acha vaga. É, está aportando aqui o Expresso. Chegando mais uma ali. É o que está sobrecarregando aqui. Agora o grau é o... Os busões de turismo aqui. Vamos ver. Bom, demorou. Agora está saindo aqui o Catarinense. E em conjunto também eu vi a São Garcia ali. Mas não sei se vai sair agora de fato, né. Mas jogou o motor ali. Olha, está tudo lotado. Olha lá. Meu Deus. Chegando mais um. Um. Transpane. Mas vamos ver aqui a Catarinense saindo aqui. Saiu um. Surgiu vaga. Já chega outro já. Sem o preço. Pasão foi lá e Zac rola. Mas vamos ver aqui em